e aí galera saca só estou em eu estou em Vila Milagres na Porto da Rua e Alagoas e uns quilômetros até Maragujá muito longe ainda e Jabaratinga também vou mostrar para você como é olha só aí é o outro banheiro né essa é a cama eu já tava adotando comecei gravar até agora aí é ó onde está os dois carros do meu avô e olha tá uma piscina bem bonita essa piscina tem dois colchões eu vou um deles aqui ó que é esse daqui olha só como é bonita é essa é casa de rico então e esse daqui esse daqui também é o meu é esse daqui também é um quarto o casal a navalha e a minha irmã né meu Deus e aí que eu mostrei para vocês é a cozinha vamos galera essa é minha nova casa que eu tô vou passar uns três dias tô eu vou eu vou para minha casa em domingo então já galera até o próximo